Fala, meus queridos aqui do canal. Vamos falar o início do processo aqui em Colatina. Gente, como eu prometi a vocês, eu ia falar sobre respeito desse processo aqui em Colatina. O primeiro local que foi feito, iniciou o processo da BHP Londres aqui em Colatina, foi lá no bairro Sombras, na casa do Baiano, nosso grande amigo aí. Um abraço pra você, Baiano. Então, foi iniciado lá na casa dele esse processo aqui em Colatina. Foi feita uma reunião com o doutor Pedro, né? Essa reunião estava eu presente, eu não me lembro se a minha esposa estava também, mas estava numa reunião presente lá. E, segundo ele, iria iniciar em Colatina esse cadastro. Logo depois que iniciamos, como todo mundo concordou em participar, iniciamos o trabalho de estar divulgando e até mesmo de estar trabalhando em prol disso aí para iniciar o processo. No começo, até alguns advogados, a Ordem AOAB, entre outros jornais, outras empresas, governantes, discordavam desse processo e desconheciam esse processo. Muitas pessoas foram até contra esse processo, que no começo foi batalha para começar a fazer cadastro. Fizemos cada um na casa, fizemos cadastro, começamos a divulgar a partir de boca em boca. E eu fiz parte desse processo inicial em Colatina, eu e minha esposa. Fizemos parte do processo inicial e começamos a divulgar e a compartilhar essa informação. Porém, gente, no começo, como eu falei com você, ninguém queria esse processo. Ninguém estava apto. O Rui, nosso Rui, nosso amigo aí do bairro São Silvano, ninguém estava conhecendo esse processo e no começo ninguém quis. Falavam-se até que iriam roubar os meus dados, iriam roubar os dados bancários. Às vezes a pessoa não tinha nem um centavo no banco, mas falavam que iriam roubar os dados bancários dela. Roubar o quê, né? Se não tem nada. Então muitas pessoas desconheciam. E logo depois que o processo começou a ganhar corpo, muitas pessoas, até mesmo essas mesmas pessoas que estavam, que discordavam do processo, desconheciam, achavam que era golpe, enfim, começou a querer entrar no processo. E há alguns tempos não poderiam entrar. E foram tentando entrar, tentando entrar, abriu-se as vagas para fazer cadastro e muitas pessoas começaram a querer fazer cadastro, tá bom, gente? Então, depois, na segunda etapa. Então muitas pessoas queriam fazer, queriam fazer, buscavam informações, porque essas mesmas pessoas, no primeiro cadastro, ou elas desconheciam o processo, não foram informadas, porque foi batalha, como eu falei com você, para que possamos, tivemos que dar sangue praticamente para que o processo começasse a andar em Colatina. Algumas pessoas não conheciam esse processo. Depois disso, começou a ganhar corpo, começou a ganhar várias inscrições aqui em Colatina, na região toda aqui, na bacia do Rio Doce. E aí, outras pessoas, depois, no segundo cadastro, começou a querer, né? A mídia começou a mostrar, pessoas começaram a cadastrar, governantes começaram a entrar, dioceses começaram a entrar. Então começou a ter um olho gordo de pessoas grandes em cima do processo, porque o processo começou a tomar corpo, a começar a andar. Aí políticos, entre outras pessoas, começaram a olhar o processo com outros olhos. foram até em Londres várias vezes para as reuniões lá e tudo mais. Políticos, entre outras pessoas, que começou a ver que o processo realmente ia dar certo. Até aí, tudo bem. Só que quem colocou força no processo, quem batalhou, quem iniciou o processo, foram as pessoas físicas, pessoas de CPF. Não foi empresa, não foi diocese, não foi, enfim, não foi ninguém. Foram pessoas, né? Com, vamos dizer assim, com CPF, pessoa física. Os mais baixos, que são a maioria, né? Desse processo. Aí, essa semana eu vi se uma notícia de R$ 121 mil é o mínimo. Algumas pessoas até concordam com isso, eu não concordo. Por que R$ 121 mil não pode ser isso? Jamais. R$ 121 mil teria que dar para as crianças que estão no cadastro. Igual que em casa aqui, na época, tinha duas crianças em 2015, não, três crianças, um recém-nascido e dois adolescentes. Então, deveria sim dar para as crianças. Igual que em casa deveria ter três crianças. Aí eu concordo. Mas um pai de família que batalhou, às vezes compra água até hoje, está aguardando o processo para receber R$ 121 mil? Sabemos nós que estamos falando de bilhões de reais? Bilhões e bilhões? Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. Então, R$ 121 mil é pouco. Esse processo tem que ser reavaliado. E garanto a vocês que as pessoas que entraram depois, prefeituras, dioceses, entre outras, poderosos, políticos e assim por diante, com certeza vai levar uma boa bocada desse dinheiro. E aí está o erro. O erro, nós que somos pessoas que sofremos, as pessoas, enfim, que sofreram, que estão passando a maior dificuldade e vão receber bicharia. Não, não concordamos com isso. Temos que receber do mínimo aí, 300 mil reais é o mínimo para um pai de família receber. Porque estamos falando aqui, gente, de bilhões, duzentos e buduados, de bilhões de reais. A cada um milhão é novecentos e poucos mil. A cada um bilhão é novecentos e poucos milhões. Não estamos falando de qualquer dinheirinho de troco de padaria, não. Estamos falando de bilhões. Então, esse cálculo desse tem que ser revisto. Não pode ser dessa forma. Porque 121 mil reais não é nada perante o tempo que estamos aguardando e que ainda vamos aguardar. A audiência, eu já discordo desse negócio. Essa audiência foi marcada para outubro de 2024, que é esse ano. Tudo bem, até agora em abril, em janeiro tem uma agora, depois em abril tem outra, mas se não tiver um acordo, vai ser só para outubro de 2024. Lembrando a você que essa audiência final, se for para a audiência final, é três meses de audiência, ou mais. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Só aí vai para janeiro. janeiro tem um recesso, aí vai para fevereiro. Março, que vai saber se, e algumas vezes, eles demoram alguns meses para informar o resultado. Resumindo, meado de 2025 para 2026. Isso é se não chegar a meado de 2026. Então, o processo está devagar, realmente tem que ser mais rápido, está muito devagar. Os advogados aí estão bem tranquilos, também, o juiz e o advogado não precisam de dinheiro, quem precisa de dinheiro é o povo. Então, quando um processo é devagar, você sabe por quê? Porque, infelizmente, o juiz e o advogado já tem um salário de todo mês. O povo está necessitando, mas o processo vai devagar. No Brasil, o processo aqui demora 15, 20 anos, porque o juiz e o advogado, entre outras pessoas, estão com a barriga cheia, que depende do juiz, né? E o povo que precisa, realmente, fica aguardando, aguardando, aguardando. Então, realmente, precisamos aí de soluções urgentes e também, rapidez no processo, o BHP. Estamos precisando de rapidez no processo, não estamos aqui para brincar, não. Estamos aqui para receber o dinheiro. Todas as pessoas, eu estou falando em nome de todas as pessoas, estão aqui para receber o dinheiro. E temos que cobrar, sim. Tem pessoas que não concordam, ah, mas 121 mil está bom. Não está bom. Pelo tempo que nós estamos aguardando e pelo tempo que vamos aguardar, 121 reais é pouco. E também, isso é injusto, 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 os ricos, depois que o processo ganhou... Vou dar um exemplo assim. Depois que a mesa estava aposta, lanche, a comida, a janta, a carne, aí vem os poderosos e comeram, né? Vêm comer. É dessa forma que vai funcionar. Depois que a mesa colocou a janta na mesa, aí vem as pessoas que entrou depois e comer uma boa fatia daquela janta, daquele almoço, enfim, ou daquele lanche. Então, é injusto vocês dar 121 mil reais para as pessoas, pessoa física e para as empresas, né? Ah, dar uma boa fatia, prefeitura, uma boa fatia. O que a prefeitura vai fazer com o dinheiro? Me responde. Ela vai colocar no papel tudo que ela vai gastar? Não vai. Não vai. Não vai colocar. Então, infelizmente, o dinheiro será para outros fins. Então, gente, precisamos de... Que o processo em si os advogados, os juízes, eles sejam justos. Justos com as pessoas que sofreram. E não com a empresa, às vezes, vai pegar uma boa fatia, às vezes nem foi afetada, exemplo, uma diocese, boa fatia, uma prefeitura, boa fatia. Então, não estou dizendo que eles não devam receber. Sim, todos devem receber. Porém, que seja justo, um valor justo para todos. Porque o início do processo foi o povo que começou a batalhar, o povo que começou a dar murro, o povo começou a compartilhar. Se não fosse pelo povo, os grandes, depois que a mesa está a posta, eles não iriam jantar e nem almoçar. Então, gente, é dessa forma que funciona. Precisamos que vocês compartilhem esse vídeo para outras pessoas e que cheguem até as autoridades. Porque, realmente, é uma vergonha. R$ 121 mil não é nada. R$ 120 mil? O que é R$ 121 mil, gente? Ah, tem essa hora que pede em mim aqui. Se ela for com R$ 121 mil para a rua, eu garanto que duas horas depois ela volta com R$ 20 mil. E olha lá se voltar com R$ 20 mil. R$ 121 mil na rua não é nada. Você vai comprar uma coisa, compra outra, daqui a pouco já acabou o dinheiro. Quando vê, já foi embora. Aí o filho vem e pede R$ 10 mil, outro filho vem e pede R$ 10 mil e vai dando, né? Na hora que vê, já acabou o dinheiro. Então, essa é a situação. infelizmente, é perigoso dar R$ 1.000 para cada neto. Olha que tem R$ 20 neto, tá? Então, gente, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e show. Tá bom o dinheiro.